Ah, tem um outro lugar mais legal, mano. Eu lembrei pra farmar. Eu acho que é aqui, ó. Vendo aqui, ó. Aqui é mais tranquilo pra farmar, ó. Carne de porco. Pele de porco. Aqui é o melhor lugar. Melhor farm de comida do jogo. Melhor farm. É aqui, ó. Tá vendo aqui? Na DLC onde é o casamento. Aqui tem um chiqueiro, ó. Certo? Entrou pelo portão. Mostrar aqui o esquema. Esse seu olhar de réptil não me assusta. Tá vendo aqui? Aqui tem o quadro. Uns anúncios pra pegar. Pros trabalhos. E aqui, você entrando lá no canto, tem o chiqueiro. Aí aqui, é só ficar avançando o tempo um pouquinho. Aqui, ó. Voltou tudo. Tacou fogo. Aqui, ó. Carne de porco já dropa logo de duas. Aqui. Aquela... Porcaria daquelas vacas lá. Topzera. Só ficar repetindo isso o quanto quiser. Só que... Vai encher de couro rápido a bag. Depois tem que vender e ficar repetindo isso. Vai ter comida pro jogo inteiro. Beleza? Dá aquela moral. Clica no gostei se eu te ajudei. Crítica, dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários. E não esquece de se inscrever. Pra dar aquela moral. Espero que você fique bem. E até o próximo vídeo.